Música Estamos de volta no segundo vídeo do Butichefe, agora para finalizar o molho e rechear o Conquiglione, não é isso? Isso. Bom, vamos lá terminar o molho. Vamos terminar o molho. Então agora que nós vamos... Vamos na outra panela. Na outra panela. Nós vamos colocar aqui a manteiga, tá? Uma colher, duas. Eu vou pôr duas. Bem cheias. Tá vendo aí, né? Uma receita que dá para quantas pessoas? Quatro? Seis pessoas. Seis. É. Ok. Tá? Seis pessoas. Não sei que as pessoas comam bastante ali, né? Mas o Conquiglione é uma massa que ela... Ela enche. Ela enche. Ela se dispare. Como diz, tem bastante sustância, como diz na Itália, né? Tem bastante sustância. Agora nós vamos esperar um pouquinho, está com pressa, rapaz. Calma. É que você que está assistindo o vídeo aí que está com pressa, entendeu? Mas a cozinha, o legal da cozinha é esse tempo que a gente dá. Porque a gente vai experimentando as coisas. Vamos aumentar o fogo aqui um pouquinho. Viu? E você vê o processo acontecendo. Na Itália, por exemplo, você aprendeu a cozinhar bastante? Porque assim, eu sei que você é uma pessoa viajada. A trabalho você já foi para a Itália, para a África, mas já foi para a Espanha, para a França, né? Enfim. Filipinas. Rodou o mundo. Temos aí alguns países rodados. Você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Exato. Inclusive a gastronomia. Inclusive a gastronomia, que eu gosto bastante, né? Na Itália, na verdade, assim, olhando, observando, eu... Na Itália eu era mais de degustar. Gostava de comer as massas, né? Porque na Itália eu fazia comida brasileira. Ah, bom. Então na minha casa, no final de semana, foram seis anos. Seis anos, né? No final de semana eu preferia comer comida brasileira. Então ia para a cozinha e eu fazia alguns pratos, estrogonofe, eu fazia arroz branco, salada, creme de leite, né? Com milho, como que a gente fala? Creme de milho? Creme de milho, né? Creme de milho. E assim vai. Então eu gostava de fazer esse tipo de... Para o domingo, esse tipo de comida brasileira. Aquela coisinha bem básica, né? Básica, prática, porque eu gosto dessa coisa prática da cozinha prática, mas saborosa ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, o toque. Agora nós vamos colocar, Fábio, o amido de milho. É, vamos pôr aqui. Já está? É, viu que já está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos mexer isso aqui, bagunçar. Isso porque o molho branco vai engrossar um pouquinho depois, não é isso? O molho branco vai engrossar, isso. Colocamos aqui, né? Isso aqui vai ajudar a engrossar o nosso molho. Tá. Tá? Você vai precisar de uma colher para pôr o requeijão? Sim. Mas depois que põe? Depois. Depois. Espera um pouquinho. Depois com o leite, quando nós usarmos a outra parte ali, né? Aqui, o segredo, a gente tem que mexer bem, tá? Uhum. Para criar justamente essa pasta aqui, ó. Uhum. Porque depois, quando formos colocar o leite, para não empelotar. Entendi. Entendi. Porque daí você vai colocar aquele leite que você ferveu. Isso, com os temperos, né? Uhum. Com a pimenta, tudo que você põe aí. Isso, as pessoas normalmente colocam a cebola aqui, picam a cebola e fritam a cebola nesse momento aqui. Uhum. Mas hoje eu falei, como eu disse para você, eu quero fazer uma coisa diferente. Então o que eu fiz? É uma receita inédita, quase que inédita. Você já fez desse jeito? Essa é a primeira vez que eu faço, tá? Mas eu gosto muito de ler receitas. Então eu vi que eu poderia criar em cima dessa receita, modificando algumas coisas. E aí eu decidi fazer com você, aqui. Porque é uma coisa, oh, estamos hoje no Multichefe, né? Ou seja, é um prato inédito aqui para você que está nos acompanhando aí. Estamos no Multichefe. Não é? Muito bem. Então aquilo que você viu. Ali eu coloquei os temperos no leite. O leite vai absorver o tempero da cebola, da noz moscada, noz moscada, da pimenta. Então, e depois nós vamos misturá-lo aqui, para continuar o nosso processo. Olha, então tem que deixar ele fritar bem, misturar bem, não é? Isso, para não empelotar. Se você colocar o leite muito quente aqui, o que vai acontecer? O amido de milho vai ter uma reação. Aí ele pode criar aqueles grumos, né? Empelotar, na palavra mais simples, não é? Então isso é rico. Então a gente tem que fazer isso aqui por alguns minutos, justamente para evitar isso. Já está um cheiro gostoso aqui, né? É, porque você não consegue assistir o cheiro, né? Mas é muito bom. De todos os lugares do mundo que você viajou, qual que você mais gostou? Cada lugar tem o seu encanto, né? Então não dá para dizer qual que eu mais gostei, porque eu gostei de todos, né? São culturas, por exemplo, a África é muito exótica para mim, não é? Então, assim, encontrei riqueza naquela África, nas pessoas, no olhar das pessoas, na amizade das pessoas. Estive no Congo, né? República Democrática. Eu estive na Uganda. Eu estive também... Qual... Tive uma experiência, assim, meio frustrante na Ruanda. Mas isso faz parte, né? Faz parte. Não consegui entrar na Ruanda, na verdade. Fiquei em território de ninguém, porque eu saí do Congo, entrei e não consegui atravessar a fronteira, então fiquei ali em território de ninguém, né? Então, foi terrível isso. Mas também uma experiência válida. Filipinas, na Nártia... Olha, e essas viagens, um pouquinho delas, e o processo aqui que você está acompanhando, nós vamos acompanhar, acelerar essas imagens aqui, tá bom? Para a gente poder degustar no terceiro bloco, tá assim? Beleza. Pode ser? Pode ser. Então acompanhe essas imagens aí, essa finalização. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.